Música A reitora da UFMA, Nail Portela, se reuniu com representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, para fortalecer a parceria entre as instituições e acelerar o andamento das obras de recuperação dos prédios históricos cedidos à universidade. Na reunião também foi discutida a construção do Museu de Arqueologia, que abrigará as peças arqueológicas que foram encontradas durante a implantação da Refinaria Premium em Bacabeira. Nosso compromisso com a universidade continua mais firme do que nunca, nós estamos abertos a continuar essa parceria, temos várias obras em andamento, projetos de pesquisa na área da arqueologia, da educação patrimonial. Então, a universidade é um grande parceiro e a gente quer reforçar cada vez mais essa parceria. Música